Fala, Tubers! Hoje tem mais um vídeo de entrevistas que rola vocês, querendo ou não, tá bom? Antes de começar, se você tá aqui assistindo o vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal pra dar aquela força, belezinha? O meu entrevistado de hoje é um cabra da peste que veio lá do Ceará pra São Paulo com a cara, coragem e um violão nas costas. Ele é cabeça quente, guerreiro e futuro namorado apoliana, né? Hoje eu tô de frente com o João! Ei, tu tá doido, é, macho? Que namorado da apoliana? A gente é só amigo. Esse bom topeiro é que tem alguma coisa aí, né? É, continua brincando que daqui a pouco não vai ter ninguém pra entrevistar hoje. Ei, relaxa, velho, cabeça quente. Faça essas brincadeiras aqui porque o convidado fica mais de boa, se soltar, entendeu? Ficar à vontade. Então não me tira do tento, mano. Tá bom, é isso, então. Bom, a primeira pergunta que eu ia fazer era se você tinha alguma coisa ali com a apoliana, mas por isso já tá respondido, né? Exatamente. É. Ei, o que é isso que tu tá mostrando, hein? O que? Não tô mostrando nada, não é nada. É só as minhas perguntas ali, não é nada demais. Tá, então me conta essa história direito aí. É verdade que você veio do Ceará sozinho pra cá pra São Paulo? Isso. Foi uma das minhas maiores aventuras na vida. Minha mãe, ela ficou triste, mas depois ela entendeu. Cara, mas me fala, porque eu juro, eu fico tentando pensar em motivos, razões que me levariam a fugir de casa e, cara, eu não consigo pensar em nenhuma. Ah, foi problema com o Tião. Ah, é seu pai. Isso. O cabra era tão cabeça quente que parecia uma peste. Até o diabo fugia quando ele aparecia. Você tá louco? Não, você deve estar exagerando. Ah, e é, se eu tô falando é porque é verdade, viu, macho? Ele não poderia me ver sorrindo, que já fazia questão de tirar o sorriso de mim. Se era com violão, me mandava parar de tocar. Se era estudar, me proibia de ir pra escola. E se eu pede proibir de estudar? Era assim. A criançada lá da cidade achava que eu vivia na estripulia, mas eu ficava, era muito capionga. Eu vivia com inveja deles. O que é estripulia? É danação de menino levado, travessura. Hum, e capirongo ou capiroto? Capionga. É, tipo, a mesma coisa que triste. Ah, legal. Mano, eu curto esse jeito seu de falar, sabe? Sei lá. É, parece uma outra língua até. É nada, é português mesmo. Porque o Brasil é tão grande que as regiões têm diferentes maneiras de falar. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Hum, entendi. Mas, hum, tem alguma coisa aqui de São Paulo, do jeito paulista, que você acha que a gente fala engraçado? Não sei. Olha, agora eu já me acostumei, mas antes eu cismava bastante com os R's e com os S's. Hum. Como, por exemplo, eu falo porta, vocês falam porta. Eu falo especial, vocês falam especial. É, pode crer. Eu nunca tinha reparado nisso. É, normal. A gente acha que sotaque é coisa dos outros porque a gente já tá acostumado com o nosso. É, é verdade. Pô, legal. Fiquei feliz que você veio. Ah, achei massa. Foi melhor do que eu esperava. Bom, tubers, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica em curtir. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal pra dar aquela força. Se você quiser mais de frente com o Luca, escreve aí nos comentários o que vocês gostariam de ver sentados aqui no meu quarto. Pode crer? Não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações. Desculpa a brincadeira lá no início do vídeo, tá bom? Não, tá tudo certo. É porque todo mundo sabe que sua crush é a Filipa. O que é que tu tá falando aí, empestado? É, ajudou a saber. Não nega não. Os grupos de mensagem bombando aqui, ó. Deixa eu ver. É, quer ver? Eu te mostro aqui. Não nego não. É que é mentira. Eu te mostro, cara. Deixa eu ver. Ó aqui, ó. Filipinha, João, Jolie, papai. Mas não é verdade, né? Você é bonitinho. Que caralho.